oi meu amigo minha amiga neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer vaso de cimento e antes começar o vídeo meus amigos deixe seu link para ajudar o canal a crescer e se você não é inscrito no canal ainda se inscreva você será muito bem vindo nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando pra vocês meu amigo minha amiga não se esqueça ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal e o sininho para ativar o sininho certo tem que clicar no sininho depois de estar inscrito e clicar nesse sininho aqui a todas desta forma o youtube notificará vocês quando será postado vídeos novos aqui no nosso canal e aí 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 meus amigos aqui vou fazer quatro vasinho na altura de oito centímetros aqui eu cortei fiz quatro molde com caixinha de leite e fiz a mais baixinha de sete centímetros e esse vai ser o molde da areia e o que eu marquei aqui ó e a espessura do vaso que eu marquei aqui é de meio centímetro e para fazer o molde do vaso aqui vou utilizar areia média que vocês podem ver ela tá bem úmida olha aqui deixa certinho que eu marquei aqui ó coloca a caixinha deixa eu ver aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aqui do ladinho colei uma fita ó para poder tirar porque se puxar aqui para cima pode desmoronar a areia daí e aqui ó e aí agora eu corto bem na medida no que marquei os meses o meio centímetro e aí 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 e para fazer esses quatro vasinho vou fazer a massa com um quilo de cimento branco E águas. Meus amigos. E essa areia que coloquei em volta. É para não vazar a massa por baixo. E o ponto certo da massa. É isso aqui. Bem bom. Agora para aplicar a massa. É desta forma. Coloco bem pelo cantinho primeiro. Bem com cuidado. Derramo um pouco aqui. Um pouco nesse outro canto. Aqui é para não desmoronar a areia. Um pouco aqui também. Agora finalizo por cima. Outra mesma coisa. Agora vou esperar secar duas horas. Para poder furar e colocar os pezinhos. E os pezinhos do vaso. Vou fazer com tampinha de caixa de leite. E depois. Vou esperar secar dois dias. Para desenformar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto